Caderninho da Bel, com Bel Pézzi. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Chegamos à sexta-feira. Qual é o desafio de hoje? Adoro o desafio da sexta-feira. Ontem a gente contou a história da jornalista libanesa. E algumas pessoas falam, nossa, que história forte, né? Imagino que passou a vida diante dos olhos dela quando ela estava naquele atentado. E eu fiquei pensando, poxa, por que a nossa vida só passa diante dos nossos olhos quando a gente chega perto de perder, né? Então, o desafio que eu tenho é o seguinte. Fazer o seu dia passar diante dos seus olhos no final do dia. Rebobinar tudo o que aconteceu. Antes de dormir, pensa, né? Onde foi o café da manhã? Qual foi a primeira reunião do dia? Qual foi alguma conversa que marcou? Mas, de certa maneira, rebobinar aquele dia, sentir todas as sensações novamente. E se tiver alguma das reuniões que você teve, que você tem que terminar algum assunto, manda um e-mail na hora, se você tiver alguma pessoa que te fez sentir super bem, manda uma mensagenzinha e fala, nossa, adorei aquele café da manhã. Então, rebobina a vida, sente a vida de novo, sem ter que esperar ser um momento de dor. Eu estou aqui pensando quando é que foi a última vez que eu rebobinei uma fita cassete. Porque essa expressão que você acabou de usar, rebobinar, é coisa de quem teve videocassete, que a gente rebobinava. Você vê, eu pareço jovem, mas eu sou meio antiquada nos termos das coisas que eu gosto. É isso mesmo, bota a fita para trás, bota a fita para você ver tudo o que você fez naquele dia. Mas aí você faz o quê? Por que isso é legal, então? Eu acho que é uma maneira muito legal de você reviver mais uma vez aquilo que passou. Não esquecer, porque às vezes na correria e no desespero, a gente acaba meio que fazendo um malabarismo e derrubando uma bolinha. Vamos pegar essa bola que caiu e continuar seguindo adiante. E ter contexto, né? Às vezes você, ai, tomou um café de uma pessoa super legal, mas na correria você até esqueceu daquilo, mas quando você rebobina e lembra como foi legal, talvez te dê uma nova energia para continuar aquilo que foi começado. Tá certo, tá aí a dica e está aí o desafio para essa sexta-feira. Rebobinar está mais ou menos como discar o telefone. É mais ou menos da mesma época. Aliás, você lembra de alguma dessas expressões que já não fazem mais muito sentido para nós? Hoje em dia, nossa, que somos muito modernos, tecnológicos. Pode escrever para cá também, cadernindabel.com.br E não deixe de fazer o desafio da Bel. Bom fim de semana para você, Bel. Obrigada, rebobina, hein? E eu fui conversar com ela, perguntei, o que é que você faz? E ela não me respondeu o que ela faz. Ela pegou a mão esquerda dela, bateu em mim e falou, tá vendo essa mão? É de cera. Ela pegou a perna dela, levantou um pouco e falou, tá vendo essa perna? É falsa. É só que vale a pena dar uma olhadinha, tanto em apresentar suas ideias, muito mais sobre o lado de qual o problema que resolve do que qualquer outra coisa, e dar uma olhadinha no Canvas. Aliás, quando nós falamos aqui sobre o Canvas, já faz bastante tempo, foi um tremendo sucesso. Várias pessoas escreveram para cá querendo saber. Quando você ilumina o caminho de outra pessoa, você também acaba iluminando o seu caminho. Eu achei aquilo, de uma forma metafórica, representa muito aquilo que eu acredito, o quanto a gente acaba iluminando a nossa própria vida. Vai ter parceria? A gente vai dar o contexto de tudo que a gente quer em relação a expectativas, em relação a resultados, mas mais do que isso, em relação a ser um período de teste. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é um período de teste. Tchau. Tchau. Tchau.